Já sei que tu cantas bem Mas sei que tens voz também Ai, para andar a pedir fiar Já estás com os copos, já estás com os copos, estás Fazer o quadro não és capaz Já estás com os copos, já estás com os copos, estás Fazer o quadro não és capaz Põe-te lá na tua vida Que comigo não tens nada Põe-te lá na tua vida Que comigo não tens nada Tu pensas que cantas bem Ai, tens voz de cana rachada Já estás com os copos, já estás com os copos, estás Faz-me lembrar minha prima Ai, quando ela andava branha Já estás com os copos, já estás com os copos, estás Cala a boca ao pigmeu Micróbio, cabeça louca Quando choras lá vou eu Ai, portas chupeta na boca Já estás com os copos, já estás com os copos, estás Vamos acabar com as bocas Somos amigos também Vamos acabar com as bocas Somos amigos também Dá-me um copo de suísque Ai, que eu sei que é de se acabar Já estás com os copos, já estás com os copos, estás Fazer o quadro não és capaz Já estás com os copos, já estás Fazer o quadro não és capaz Não sirvo bebido Não sirvo bebidas finas Só se for do carrascão Não sirvo bebidas finas Só se for do carrascão Depois deste desgarrado Ai, dá-te um abraço, irmão Já estás com os copos, já estás com os copos, estás Fazer o quadro não és capaz Fazer o quadro não és capaz Legenda Adriana Zanotto